Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Anselmo Nil e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu te convido, vem comigo pintar pêssegos na tigela. A aula é o número 125, eu espero que você possa gostar. Este é o trabalho que nós vamos pintar aqui, bem juntinho, e eu trago para vocês o guia de cores. Dê uma pausa no vídeo e anote aí as cores que iremos usar nesta linda aula. Adquira este e outros riscos através do meu WhatsApp, 319-8431-6441. E vamos para a pintura. Aqui eu começo já com o verde kiwi, pintando esta folha do pêssego. E agora com o verde pinheiro, olha, vou fazendo estas puxadinhas aqui sobre o verde kiwi. O vídeo está acelerado para que não fique um vídeo muito longo. Qualquer dificuldade que você tiver, dê pausa no vídeo. Aqui eu estou usando o pincel menor, número 4, da série 421, para fazer um pouco de luz aqui já nesta folha. Vou mesclando bem aqui, misturando os dois verdes. Olha, e já faço já uns detalhezinhos na folha. Depois eu venho fazendo os acabamentos. Qualquer dúvida, dê pausa no vídeo. Faça sua pintura e vai soltando a pausa. Vou fazer uma viradinha nesta folha aqui. Olha só. Por baixo aqui, já escureço um pouquinho. E vou pegar da pontinha, fazendo a dobrinha da folha. Viu? Um jeito simples de pintar uma folha. Olha, vou reforçar aqui os risquinhos, né? As nervuras que tem na folha. Olha. Uma beiradinha ali, um acabamento fininho. Com o pincel filete, olha, eu faço um... Uma beiradinha meia dobradinha, meia enroladinha. E vou puxando para dentro, olha. Viu? O detalhezinho ali. Do lado de cá, eu faço com o verde, que o I também. Uma beiradinha. Parece um serrilhado, mas não é bem um serrilhado. Ela tem as beiradinhas arrugadinhas. Bem, uma folha. Viu aí? Que foi bem rápido. Agora eu vou pintar esta outra folha aqui. Vou movimentar aqui a câmera. E vou mostrar esta outra aqui agora. Deixa eu ajustar aqui. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui de uma vez, olha. Na medida que a gente vai lembrando, a gente já vai colocando os detalhes, tá? Olha só. Com verde e pinheiro. Estou usando aqueles dois tons de verde ali. Agora eu coloco um pouquinho do verde pistache. Dou uma iluminada aqui nesta folha. Olha. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. E um detalhezinho ali só com o verde pistache. Vamos para a próxima folha. Nesta folha aqui, vou limpar o pincel para tirar o excesso da tinta aqui. E vamos começar pintando esta outra folha. E para esta folha aqui, eu vou utilizar aqui o verde pistache. Estou usando aqui um pincel número 16. A sujeirinha verde pinheiro que estava no pincel, eu não lavei o pincel. Só limpei, olha. E misturei com o verde pistache ali já de uma vez. Já vai saindo esta sujeirinha ali. Vai dando um pouquinho de sombra na folha. Olha que legal. Verde pistache. Este pincel é a série 471 da Condor. E o número é o 16. Agora com o número 4, eu vou mesclando e fazendo uns detalhezinhos da folha ali. Olha, com o branco. Olha, com o branco vou mesclando aqui. E clareando este lado de cada folha. Olha que ela ficou clarinha. Com um leve toque de verde, né? Olha isso. Escurecendo algumas partes com o verde. Este é o verde pistache. Ela ficou com a metade clara e a metade escura. Esta folha vai ficar bem legal. Aí com um pouquinho do verde pinheiro, eu fiz um leve contorno nesta folha. Agora, olha a dobrinha também. Verde pinheiro. E um leve toque do pistache. Viu a dobra? Agora, fazer os detalhes da folha. Vou escurecendo aqui. Este meio escureço um pouquinho. Esta folha também tem uma dobra muito legal nela ali. Eu gostei muito. Estou usando uma referência de uma foto mesmo de uma folha, tá? Fica melhor para a gente trabalhar e achar os detalhes. Olha, as batidinhas da beiradinha ali. Para ficar um pouquinho já marcadinha a beirada ali. Mais escura. Deu meio que um serrilhadinho ali na ponta. Olha que legal. Só umas batidinhas com o pincel. Vou puxando agora, fazendo as nervuras da folha. Bem discretos ali. Viu? Ó, reforço o meio aqui. Com o verde pistache. Dei uma reforçada naquela nervura ali do meio. Com o verde pinheiro, eu faço as nervuras do outro lado. E agora vou, olha só, esfumar. Para não ficar forte. Vai ficar só mesmo uma sombra. Aí. Agora com o verde kiwi. E um pouquinho do verde pistache. Eu vou pintando, olha. Com as duas cores. A parte de cima com o verde kiwi. E por baixo com o verde pistache. Ó, um pouquinho de branco. Clareei a parte de cima agora. Isto. Olha o detalhe que eu já deixei ali com o branco. Ficou umas nervuras aparecendo ali já, ó. Olha, escureço mais um pouquinho ali com o verde pinheiro. Ó, simulei uma serrilhazinha na beirada ali, ó. Só umas batidinhas de leve já dá uma sensação legal. Agora com o verde pântano eu vou escurecer. Coloco mais sombra ali por trás. Agora que a dobrinha vai aparecer direitinho, ó. Por baixo aqui dou uma escurecidinha também. E nesse cantinho ali por baixo da dobrinha da folha. Deu uma sombra ali. Olha aí, que legal essa folha. Vou escurecer o meio ali também com um pouquinho do verde pântano. E olha aí de longe como que ficou bonita a nossa folha. Esse pote eu começo com o amarelo pele. Você pode usar aí o tom de cor que você quiser para a tigela, né? Aqui é uma tigela. Essa tigela eu vou dar um tom amadeirado nela aqui. Que eu acho que vai ficar bem legal. Então, vamos juntos. Agora um pouquinho do jacarandá. Eu já venho fazendo umas manchinhas já. Com a tinta ainda úmida eu faço esse detalhe. Olha só. Deixando manchado. Isto. Olha só. Vou puxando, escurecendo ali naquele cantinho. Olha por dentro da tigela. Essa é a parte de dentro. Entre o pêssego e a beirada da tigela. Deu uma sombra naquele cantinho ali. Viu? Agora, vamos continuando aqui. Olha, um leve toque de branco. Começo lá do cantinho debaixo da folha. E venho puxando para cá. Vou fazer a borda da tigela. A beiradinha da tigela. Olha, parei por aqui. Viu? Feito isso, eu limpo o pincel. E vou quebrar essa quina aqui, ó. Vou esfumar essa quina. Ela vai desaparecer agora, ó. Viu que deu só uma luz ali na beiradinha da tigela. Isso, olha como já quero andar. Eu venho fazendo alguns risquinhos, algumas manchinhas aqui, ó. Olha só, ó, aleatórios para lembrar madeira. E vamos ao pêssego. Com um pouco do flamingo e um pouco do amarelo pele. Vou unindo essas duas cores agora. Flamingo e amarelo pele. Já começo fazendo a parte de cima do pêssego. E vou esfumando ali. Mais um pouquinho do flamingo. Na parte de cima. Creio que está dando para entender direitinho. Mesmo a aula estando um pouco acelerada o vídeo. Dá para entender. Olha o flamingo. Na parte de cima do pêssego. E com o amarelo pele. Eu fui esfumando a parte de baixo um pouco. Olha, completo ali com o flamingo. E o amarelo pele. Vamos trazendo aqui. Olha só, escureço mais um pouquinho. E vamos descendo. Agora, clareou mais a parte de baixo, está vendo? Depois eu venho dando os acabamentos. Mais um pouco do flamingo, daquele lado de lá. E um pouco do amarelo pele. Sempre unindo as duas cores. Para clarear um pouco. E o flamingo é uma cor bem forte. Agora eu coloco um pouco do amarelo limão. E vou esfumando. E vou esfumando. Vou atrás um pouquinho e volto na frente. Está vendo? E sempre esfumando. E vai unindo as duas cores. Flamingo. Esfumando bem. Agora limpo. Olha, pego mais um pouquinho aqui. Do amarelo limão. Um pouquinho de branco. Já vou deixando ele um pouco claro já. E unindo. Voltando atrás. Onde eu já pintei. Eu vou esfumando, olha. Para não ficar marcado. Aquela marca do pincel. Agora um leve toque aqui. Do vermelho carmin. Vai dar um tom rosado agora. No nosso pêssego. Olha isso. Amarelo. Olha a sujeirinha que estava no pincel. Ela saindo ali junto. Olha que bom. Que vai dando um efeito. Uma sugestão legal para você. Olha mais um pouquinho de branco ali. Sugestão legal. Pegue uma tampinha de vidro descartável. Guarde as tampinhas. Para você colocar na tampa do seu vidro de tinta. Enquanto você usa as tampinhas do vidro aqui. É interessante fazer isso. Para não secar a tinta no vidro. Esse tom rosa aqui mais escuro. É o vermelho carmin. Unindo com as outras cores. Olha que legal que vai ficando. E vou esfumando bem. E preenchendo todos os espaços. Mais vermelho carmin. Aqui na parte de cima também. Para dar um volume aqui no pêssego. Olha só que já deu um certo volume já. Amarelo. Então por enquanto eu estou depositando a tinta. Depois que a gente vem fazendo os detalhes. Sombra. Ali. Puxando já para cima. Deixando já uns risquinhos. Olha. Olha só que a tinta. E vou esfumando ali. Amarelo aqui. Deixo ele mais forte um pouco. Olha. E vou mesclando ali. Com o branco. Vou puxando. Já dando uma esfumada aqui nessa beiradinha aqui. Lembra daquela casca. A veludada que tem no pêssego. Esses toques. Esfumados de branco. Vai lembrar aquele veludo da casca do pêssego. Olha isso. Então com esse pincelzinho aqui. Eu vou fazendo esses efeitos. Ele é bem legal para fazer isso. E de vez em quando faz em movimentos circulares. Dá um efeito bem legal. Clareando um pouquinho aqui. Muito bom. Olha aí. Olha. Aquele cantinho ali. Com. Unindo agora. Jacarandar. E um pouquinho do. Vermelho carmin. Uni os dois. Agora vou fazendo batidinhas ali. E vou esfumar o restante. Vai ficar bem clarinho. Olha. Vai unindo uma cor na outra. Deu uma sombra ali por trás. Olha. Escurecendo aqui agora. Esse. Cabinho ali. E vou puxando. Fazendo o galhozinho. Que está ali bem unido. Aquele cabinho ali. Um troncozinho. Bem pequeno ali. Eu puxei um cabinho. Olha. Da folha. Usando. O verde pântano. Que é o mais escuro. Para fazer o cabinho. Um pouquinho do. Do verde kiwi. Deu uma iluminadinha nele ali. E ficou aquela. Fruta colhida. Com o cabinho ainda bem vivo. Olha só um verde bem legal. Com esse pincel aqui agora. Praticamente seco. Sem tinta. Eu pego um pouquinho de branco. Tiro o excesso no pano. E vou esfumando aqui. Ficando para que ele fique mais aveludado ainda. Ficando para que ele fique mais aveludado ainda. As batidinhas. Aquela fenda que tem no pêssego. Olha. Só esfumando aqui agora. E ele fica todo manchadinho mesmo. É assim mesmo. Olha que beleza que já. Já está ficando. Olha como combinou com a folha. E aqui eu faço uma sombra. Entre o pote. E o pêssego. Olha. Pote não gente. A tigela. Vamos lá. Olha aí. A sombra naquele cantinho ali. Olha. Agora eu vou esfumar. Para sumir. Com a marca do pincel. Vai ficar bem esfumadinho ali. E vai ficar uma sombra mesmo. Eu coloquei jacarandá. Para fazer essa sombra aí. Um detalhezinho na beiradinha ali. Os acabamentos. E dou uma escurecida ali por baixo. Olha. Uma sombra ali por baixo. Com o jacarandá. Só tirar o excesso. E dando batidinhas bem de leve. Escureci mais um pouquinho. Olha que tem uma sombra ali agora do cabinho. Viu. Aqui também eu coloco um pouquinho de sombra. E vou esfumar. Olha. Esse esfumado aí é que dá um realismo, né? Na fruta, na flor. É o esfumado. Escurecia ali um pouquinho por baixo ali da folha. Olha. Olha. Ali a tigela aparece um pedacinho ali por trás. Olha. Dependendo do jeito que você escava, vai aparecer. Passa ali por trás. Ali também tem um pedacinho. Eu vou escurecer ele um pouco também, ó. Olha a sua sombra mesmo. Não aparece, não. Vou... Com o vermelho carmin, eu vou escurecendo ali por cima também. Pra dar um pouco de sombra na viradinha ali, ó. E esfumando, tá vendo? Aqui também nesse cantinho, eu dou uma esfumada ali, escurecendo um pouco. E o verde pântano fazendo o acabamento agora final ali. Entre a folha e o pêssego. Continuando aqui a tigela. Amarelo pele. E um leve toque de branco. Misturando agora. Com o branco, eu faço. Uns detalhes já. Um pouco de luz. Eu quero uma... Aquela tigela de madeira. Com a madeira bem clarinha. Ó. E vou. Vou esfumando, ó. Vou pegar aqui a minha... A minha base, né? Ou clareador. O que você preferir, tá? Vou umedecer um pouco esse tecido aqui. Olha só. Como que a tinta vai deslizando, olha. Nessas áreas maiores da pintura. Pode utilizar um pouquinho do clareador. Ou já quero andar. Já vou fazendo as manchinhas aqui, ó. Dando um pouquinho de sombra por baixo. E fazendo as manchinhas da madeira. Vai com calma, tá? Vai dando pausa no vídeo. Como eu sempre digo. Faço votos que a sua pintura fique mais bonita do que essa. Você vai fazer com calma, com muita dedicação. Pouca tinta na ponta do pincel. E vai trabalhando aos pouquinhos. Fazendo aí o seu trabalho. Vai ficar bem bonito. Olha aí, ó. O tecido está um pouco úmido. Com o clareador. E vem colocando amarelo. Pele. E fazendo as manchinhas. Da madeira. Sabe aquela madeira bem clarinha? Tipo a... Como é que fala? Madeira de pinos, parece. Aquela cor bem clarinha da madeira. É tipo aquilo ali. Ó. Movimentos aleatórios. Vai fazendo essas... Essas manchinhas. Olha. Um pouquinho de branco. E o jacarandá. Pode ser com marrom também, viu? Se fizer com marrom sobre o amarelo pele, fica legal também. Ó. Olha mais um pouquinho ali. Escurecer aquele cantinho mais. Ó. Aperta o pincel em algumas partes para dar essas sombras mais escuras. Para dar aqueles veios da madeira. Que eu escurei esses cantinhos. E tem um pouco de sombra ali. Olha isso, ó. Esses detalhes mais escuros. E com o branco. Vem colocando um pouquinho de luz. E parece que está aquela tigela de madeira tipo invernizada. Vamos ver se vai dar esse efeito. Um pouco de branco ali. Já iluminando ali a boca da tigela. Com esse pincel fininho, olha. Eu faço alguns risquinhos. Deixando bem manchadinho. Isso. Por baixo aqui. Escurece mais um pouquinho para dar sombra ali. Vou fazer a boca da tigela do outro lado agora. Passando por trás do pêssego partido. Isso. Procura fazer bem certinho, bem alinhadinho. Aqui. Só lembrando que essa aula. Ela foi gravada durante uma live. Lá no Facebook. E ela está editada aqui para o YouTube. Tá bom? Eu estou ao vivo todos os domingos às 15 horas lá no Facebook. Quem quiser me assistir lá ao vivo. Fique à vontade. Compartilhe aí para os seus amigos. Chama mais pessoas para assistir. Olha ali o jacarandá e um leve toque de branco. Viu que deu a beiradinha da tigela ali. Com a profundidade e um pouco de sombra ali por trás. Aqui eu coloquei branco e amarelo pele. Vou unindo as duas cores aqui. Para quebrar esse branco um pouco. Você pode utilizar diretamente o marfim também que fica bom. Aqui é branco com leve toque de amarelo pele. Agora com o amarelo limão eu coloco um pouquinho do amarelo limão nas bordas e vou puxando para dentro. Ó. Viu? Ficou claro o meio. E vou fazendo agora. Vou usar aqui agora o siena natural. Umas batidinhas do siena natural ali. Na polpa da fruta ali bem pertinho da casca. Coloco um pouquinho do siena natural. E agora um pouquinho do vermelho carmim. Completando a beiradinha da casca. Olha. Vem dando batidinhas com o pincel. Pro lado de dentro. Criando essas manchinhas. Tá vendo? Não precisa alisar muito. É só ir dando batidinhas. Bem de levinho. Pouca tinta. As manchinhas que vão formando ali. Olha. Mais um pouquinho do amarelo. Um pouquinho do siena natural. Vou fazendo as batidinhas agora. Puxando um pouquinho para dentro. As manchinhas. Viu que já formou ali a beiradinha da casca, né? Vou fazer aquele fundinho que tem ali. Na parte de cima. Com um pouquinho do carmim. Para lembrar a beiradinha da casca aparecendo ali. Aqui, ó. Isso. Olha aí. Vem puxando. Dando as batidinhas para ir esfumando bem. Para não ficar muito marcado. Olha. Viu? Esfumado. Puxo para dentro um pouquinho. Fazendo essa pontinha ali, ó. Um pouquinho do... Um pouquinho de branco, ó. Clarei aí ali. Aqui por dentro. Com o carmim. Vou fazer a beiradinha da casca que está aparecendo aqui. Preencho esse cantinho aqui com o carmim. Olha. E a batidinha aqui com ciena natural. Porque fica muito amarelo. Fica amarelo perto do amarelo. E vai dando essa textura aí, ó. Com as batidinhas, ó. Com... Um pouquinho mais de amarelo aqui. E a sujeirinha que estava no pincel. Olha. Eu vou batendo. Dando as batidinhas e vai formando. Olha o branco. Clareando agora. Fazendo as manchinhas de branco, ó. Listo. Observe bem a foto. Que você vai ficar aqui como referência depois. Pegue a foto. E vai conferindo na foto. Para você ver o que é que eu alterei. O que é que modificou. Alguma coisa aqui. Tá? Olha, esfumei ali a casca. Com um pouquinho de branco. Para ficar rosado. Lembrando aquele aveludado da casca. Depois de seco fica melhor para fazer isso. E um risquinho só com o vermelho carmin. Fazendo a beiradinha da casca. E um risquinho só com o vermelho carmin. Então está aí. Mais um pouquinho de branco aqui. Depois que secar. Se sumir muito branco. É só reforçar. Aqui eu continuo fazendo essa sombra aqui. Por dentro da tigela. Entre a tigela e o pêssego. Olha só. Um pouquinho só do jacarandá. E vou esfumando aqui. Para sumir essa marca do pincel. Fica bem esfumadinho aqui. Uma leve sombra. Olha. Com verde. Pântano. Corrigindo agora. Fazendo. Os acabamentos. Já de uma vez. Viu que está bem rápido a nossa pintura? Agora a semente. Olha. Vou colocando o jacarandá. E vou preencher a área do jacarandá com um leve toque de carmin. Ficou um tom meio avermelhado. Está vendo? Olha esse formato. Pronto. Com esse pincel menor. O número 4. Eu vou fazendo as voltinhas ali. Para não ficar totalmente reta. Olha que é uma leve voltinha ali. Ficou bem ondulado. As batidinhas aqui por baixo. E fazendo do outro lado também. Listo. Agora. Eu vou fazer o relevo nessa semente. Profundidade. E a luz. Então para isso aqui. Agora eu vou utilizar aqui. O preto. Olha um pontinho. E puxo para cima. Outro pontinho. Como se fosse vírgulas. Um pontinho. E puxo. Outro pontinho. E puxo. Este. Está vendo? Olha. Para cá. E para lá. Aleatórios. Está? Não faça nada padronizado aqui não. Olha que deu. Um certo relevo. E profundidade ao mesmo tempo. Agora. Olha. Olha com um leve toque de amarelo. Pele. Eu vou fazendo as manchinhas nos meios. Olha só. Só umas manchinhas. E com o branco. Eu dou iluminadinha em algumas partes. Viu? Cortou. A semente estava molhada. A semente estava molhada. E deu esse brilho nela. Olha que beleza. Aqui. Só corrigindo agora com o branco. Ou com o jacarandá. Aqui. Olha. Escureci um pouquinho ali por dentro. Umas manchinhas ali. Fazendo as correções. Um pouquinho de branco aqui. Iluminando. A boca da tigela. Até ali. E com o jacarandá. Eu vou escurecendo. No lado de lá. Olha. Amarelo pele. E um pouquinho do branco. Iluminando. O jacarandá por dentro. Escurecendo um pouquinho ali. Entre a casca e a beiradinha da tigela. Deu uma pequena sombra ali. Um detalhezinho com um pouquinho de preto. Escureceu ali o meio entre a casca. E a boca da tigela. A sujeirinha do pincel. Vem puxando pra cá. Deu um tom meio acinzentado ali. Que lembra a sombra ali. Com o branco. A gente vem corrigindo. Iluminando a boca da tigela. Olha. Viu? Se ficar torto. É só ir acertando. Onde ficar escuro. Ele vai com o branco e acerta. As manchinhas aqui agora. Nos meios da madeira. Com um pouquinho de branco. Iluminando aqui algumas partes. Mais nesse meio aqui. Olha. Eu já quero andar agora. Eu vou fazendo uma manchinha mais escura. Ali no meio daquele. Daqueles veios da madeira. Olha lá. Coloca um tom. Um ponto mais escuro. E vem puxando. Pequenas manchinhas. Que vai dando. Esse tom amadeirado. Amadeirado aí. Fica muito legal. Agora. Os acabamentos. Vou escurecer com a jacarandá. Aqui o cantinho ali. Fica um pouquinho mais escuro. Dando um pouco de sombra. Olha. Um pouquinho de preto. Como que já ficou bom. Aquele cantinho de lá. E vem e limpa o pincel. Praticamente com a sujeirinha. Aqui nesse cantinho. Já está bem adiantada. A nossa pintura aqui. Né. Espero que você esteja gostando. Faça a sua pintura aí. E mostra para mim. Tá bom. Me diz uma coisa. Tá gostando. Então. A única coisa que eu te peço. Gratuitamente. Deixa o seu like aí para a gente. Ajudar o nosso trabalho. Assista o vídeo até o final. Tudo isso ajuda. O nosso canal a crescer aqui. Tá. E chama os amigos para assistir. Conta para todo mundo. Compartilha. Tá. É uma aula gratuita aqui para você. No YouTube. E a gente pede o seu like. Compartilhamento. Ah. E o seu comentário é muito importante para mim também. Tá. Deixa um comentário. E o que você achou da aula. Se você gostou. Se não gostou. Fala para mim. Eu gostaria de saber. Olha. Escurecendo a parte de baixo aqui. Ó. Um pouquinho de sombra. Madeira mais escura aqui embaixo. Aí. Olha. Olha os pontinhos mais escuros com preto. Olha como que fica bonitinho agora. Ó. Fez. Se ficou. Torto acerta com branco. Se ficou torto na parte branca acerta com o jacarandá. O negócio vai ficar bonito. Olha. E com o verde kiwi. Eu dei uma iluminadinha agora a mais nessa folha ali. Olha que legal. Olha. Viu. E. Um leve toque agora. Com branco. Coisinha de nada. Só uma sujeirinha mesmo do pincel. Eu dei uma iluminadinha ali. Aqui também. Deu uma iluminada. E vamos agora. Continuando aqui. Só acertando esses detalhes. Para pintar o outro pêssego. Para pintar o outro pêssego. Aqui no cantinho. Está ali o meu número do WhatsApp. Quem quiser entrar em contato. Para adquirir esse risco. Eu peço lá só uma ajuda. Uma ajuda mesmo. Simbólica mesmo. Só para ajudar na manutenção aqui do meu trabalho. Tá bom? Chama lá no WhatsApp. Para a gente bater um papo. Olha aí. Escurecer aquele cantinho ali. A beiradinha da tigela aparece ali naquele cantinho. Olha. Um pouco de luz aqui. Na medida que vai secando. A gente vai reforçando a luz. Pronto. Feito o cantinho. É sombra aqui nesse. Atrás desse pêssego aqui. Tem um pouquinho de sombra também. Olha. Viu? Só ir reforçando a sombra. Colocando o jacarandá. E um leve toque de preto. Pouquinha coisa mesmo. Só para dar essa esfumada ali. Fica muito legal. Agora. Olha o. É o catacata, né? Nos cantinhos. Olha a sombra. Viu? Esse detalhe é muito interessante agora. Vamos preencher aqui com o jacarandá. Eu procurei não acrescentando muitas cores, não. Usando sempre as cores que já estão aqui no guia de cores. Para ficar menor. E você trabalhando com pouca tinta. Olha. Jacarandá. Agora vem um pouquinho de preto. E vou jogando ali mais próximo da tigela. Um pouco só de preto. Olha como ficou. A tigela. Vamos baixar essa sombra aqui mais um pouquinho. Ela ficou meio escondida ali. Vou baixar mais um pouco aqui a sombra. Alinhar aqui. Pegando no fundo. Vou puxando aqui. E isto. Isto. Agora sim. Agora ficou bom. Isto. Muito bom, hein? Viu? E aqui. Agora do lado de cá. Vou colocar a sombra também do outro pêssego. Eu nem pintei ele ainda. Mas já está nascendo a sombra dele aqui, ó. Com o jacarandá. Eu faço. Uma pequena sombra aqui desse pêssego também. No chão. Como se ele tivesse um chão. E deu a sombra ali. Depois eu mostro. Levanta a câmera um pouco. Ali, ó. Um pouquinho do carmim. Vamos escurecer mais um pouco ali dentro. Que agora já secou um pouco. Olha. São detalhes que a gente vai fazendo e vai corrigindo. Olha. Com o preto aqui por baixo, ó. Recortei ali. Aí já está. Só agora alguns detalhes. Alguns ajustes aqui. Para eu pintar o outro pêssego. Vai ser bem rápido. Preto naquele cantinho. Olha como que vai dando profundidade. Uma manchinha ali. Deu uma sensação de uma sombra ali da folha. Começo pintando outro pêssego com amarelo-limão. Só lembrando que o vídeo está acelerado. Vai dando pausa no vídeo e pintando aí aos pouquinhos, tá? Olha aí. Amarelo-limão e um pouquinho de... De flamingo. Pouquinho só de flamingo aqui. E vamos mesclando aí por enquanto. Eu vou usando essas duas cores. Olha aí. Flamingo e amarelo-limão. Olha aí o papelzinho que eu já coloquei por cima aí. No Instagram. Arroba galeriedosalunos. Olha aí. Deu um toquezinho leve ali por cima ali com... Com o jacarandá. Um leve toque mesmo. E vou esfumando aqui. Agora. Olha aí. Mais um pouquinho do... Do flamingo. E esfumando. E movimentos circulares com o pincel. Vai misturando uma cor na outra. Lá na galeria dos alunos, eu posto as fotos de todas as pessoas que fazem os meus projetos. Pinta os meus projetos. Manda para eu ver. Eu posto lá. É uma galeria bem legal. Deu uma passadinha lá para você conhecer. Você vai gostar. E eu quero ver o seu trabalho lá também, tá? Olha aí. Deu um volume já nesse pêssego, né? O meio ficou mais claro. Agora a gente vem esfumando agora um pouquinho. Leve toque de branco, amarelo, pele. Vamos dando esse tom. Olha ali também. Igual a parte de cima lá. Eu coloco um pouquinho de branco. Para dar aquele volume ali. Vou esfumando agora, ó. Mais um pouquinho do branco. Isto. Olha aí. Já deu a característica do pêssego já, né? Faça com bastante cuidado. Bem atenção aqui nesses detalhes. Para o seu pêssego não ficar parecendo uma maçã. Escureço ali por trás. Com um pouquinho do carmim. É vermelho carmim o nome da cor, tá? Estou falando carmim só para não ficar citando muito vermelho aqui, né? Dá uma sensação que eu estou usando vermelho. Mas é vermelho carmim. Ele é um tom, tipo como se fosse um rosa bem escuro mesmo. Olha, na parte de cima lá, um pouquinho do carmim. E vem já recortando, olha, fazendo o acabamento. Vem trazendo pronto ali. As batidinhas ali, ó. Olha, a parte de cima ficou mais intenso. O vermelho carmim. E descendo aqui, vai dando um pouco de sombra já. Já, já, nós estaremos terminando aqui. Olha, praticamente estou limpando o pincel aqui do carmim. Praticamente só dando batidinhas e meio que limpando o pincel, deixando essas manchinhas. Como a casca é aveludada, então não tem brilho de luz refletindo na casca, né? Então só dá essa luz, só mesmo o clarão da luz. Olha o flamingo ali de novo, mais um pouquinho ali, ó. Recortando, fazendo o acabamento ali certinho já. Dando essas batidinhas aqui, eu vou corrigindo agora. Recortando aqui um pouquinho. Fazendo o acabamento, ó. Escurecendo ele um pouquinho mais com um pouquinho de preto. Para esse pêssego destacar mais aqui na frente. Um pouquinho ali do jacarandá. Um pouquinho de preto. Unindo os dois, ele escurecendo para ficar bem escurinho ali, aquele fundinho ali. Olha, deixa aquele pontinho de amarelo por trás lá. O jacarandá. Um pouco de preto. Eu escureci bem esse pontinho ali, esse cabinho que está aparecendo ali, ó. Agora, com o amarelo pele. Eu vou dando as batidinhas ali, ó. Fazendo um clarão nele ali, uma luz. Para poder ele aparecer mais, olha. Só com batidinhas, só uns pontinhos. Ali também, ó. Dou uns pontinhos ali. Batidinhas bem de leve. Com o pincel filete, eu posso fazer alguns risquinhos nele aqui. Para ele destacar mais. Um pouquinho de preto ali. Olha isso. As manchinhas de branco. Depois, observe a foto. Você vai ver. Preto naquele cantinho ali. Escureceu mais por trás dele. Nesse cabinho, ele apareceu mais. Olha, só uns retoquezinhos. A gente vai escurecendo aqui. Com o carminho, ó. Colocando. Reforçando mais a beiradinha ali. Antes, deu esfumar com o branco. Para fazer o aveludado. Deixo aqui mais rosa. Olha. O carmin. Em contato com a cor mais clara. E vai ficando mais rosado. Com o amarelo, fica um pouco. Meio alaranjado. Olha isso. Agora. Eu começo esfumando ali aos pouquinhos. Já pego o branco. Tiro o excesso no pano. E vou só praticamente limpando o pincel ali. Esfumando, olha. Se deixar secar, fica melhor ainda para fazer isso. Aqui numa live. Que eu fui pintando. Então, não deu tempo de ficar esperando secar. Olha. Eu vou esfumando algumas partes, olha. 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 Então, já estamos já caminhando para o final da nossa aula. Um pouco de branco. Não é ponto de luz, tá? É só um clarão aqui na frente. A gente vê que tem uma luz intensa na frente dessa tigela com pêssego. Observe que ficou bem clarinho a frente aqui. Tanto da tigela quanto dos pêssegos. Viu o tom amadeirado que deu aqui na tigela? Ficou legal, né? Agora vamos só ajustando os pequenos detalhes aqui agora. Olha. Se notar que ficou muito forte o tom rosa, pode esfumar mais um pouquinho. Fica a critério de você aí. Pode escurecer também mais um pouquinho com o carminho. Isso aí. É você que decide aí na sua pintura como que você quer. Eu quis mais clarinho assim, para dar a sensação de luz forte aqui na frente. Agora, vou ajustando aqui algumas coisinhas aqui, junto com vocês aqui. Aqui na frente, eu vou esfumar. O pincel só está um sujeirinho de branco nele. Sequei no pano e vou esfumando aqui com o pincel. Olha a luz que vai batendo aqui na frente dessa tigela. Bem iluminadinha agora, olha. 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 Os toquezinhos de branco aqui. E vou esfumando. E vai deixando uns pontinhos, olha. Então, ela ficou uma tigela de madeira invernizada bem. A luz refletiu bem na frente dela aqui, olha. Clareou bem, né? Agora aqui vamos recortando ali, fazendo os acabamentos, olha. Um pouquinho só do jacarandá, que é mais escuro um pouco. E faço um fundo bem suave ali. Eu peguei um pouquinho só do verde kiwi, limpei no pano, olha. E dei umas batidinhas bem de levinha ali por trás. Pouquinha coisa mesmo. A pintura praticamente está toda seca. Agora aqui, olha. Um leve toque também do flamingo. Limpei no pano. Vamos fazendo essas batidinhas assim, olha. Pegando as cores da pintura e jogando no fundo. Viu? Um pouquinho só do... Agora eu vou pegar aqui o... O... O siena natural. Peguei só a sujeirinha e já estou colocando aqui por baixo, olha. Não apareceu muito ali, não. Esqueci de levantar a câmera, mas dá para ver o que eu estou fazendo ali por baixo. Vou mostrar a foto inteira agora. Uma batidinha ali. Leve toque do siena natural. Limpa no pano e deixa só a sujeirinha no pincel. Vai deslizando em movimentos circulares. Deixa eu corrigir aqui que ficou um pouquinho torto aqui, olha. Aí. E agora vem a última cor desse fundo. Vou colocar um... Deixa eu pegar aqui o azul. Agora venho com o azul caribe. Deixa eu pegar a tinta aqui. Olha, com o azul caribe, tirei o excesso também. Dei uma esfumada ali na folha. Olha que luz legal que deu nessa folha agora. Olha, ali por baixo também. Leve toque de azul caribe. E vou limpar o pincel ali por trás, só tirando. Limpei no pano e dei uma esfumadinha com o azul caribe por trás aqui também. Isso. É o suficiente. Tá? Espero que tenham gostado. Tá? E vou mostrar o trabalho todo. Ó, o branco ali, ó. Uma iluminadinha naquela beiradinha ali também. Com o branco no meio ali. Pronto. Tá aí. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deixe seu like. Ative o sininho. E não se esqueça. Inscreva-se no canal. Tá bom? Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.